Informa aqui os próximos itens da pauta, que serão os itens 45, 27, 38, 1 e 2, de forma que as pessoas que estão acompanhando na internet também possam ter conhecimento. Só, meu senador, o item 28 fica por último. Informando também que o item 28 ficará para o final da reunião. Então, item 45, processo 48.500, 65, 47, 2009 e 51. Aprovação do manual para a auditoria dos programas de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica. Diretor relator, doutor Romero Donizete Fofino, informa o que há pedido de sustentação oral. A Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento de Eficiência Energética, SPR, em articulação com as áreas de fiscalização, recomendou a instituição de um manual para a auditoria dos programas de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica. Regidos pela Resolução Normativa 176, 2005 e 219, 2006 e respectivas regulamentações anteriores. Tendo em vista o aspecto multidisciplinar do tema, foi criado o grupo de trabalho com o objetivo de elaborar procedimentos para a fiscalização dos projetos de P&D e eficiência energética. A ANEL realizou audiência pública 048-2009, quando foram recebidas diversas propostas referentes à metodologia, conforme abaixo o resumido. Então tem aí um resumo de que foram incorporadas 13 contribuições, totalmente e parcialmente 96 e não incorporadas 293. Essas contribuições abordaram, em sua grande maioria, pontos pertinentes aos relatórios de auditoria, prazos, custos de elaboração, credenciamento, escopo e procedimentos, comprovações e informações necessárias, entre outros assuntos. A proposta do manual segue a dinâmica regulatória vigente para os projetos de P&D e eficiência energética, tendo como uma das principais modificações a concepção de condução dos projetos a cargo dos agentes. Assim, somente ao final dos trabalhos haverá uma auditoria independente para verificar os gastos realizados e enviar os relatórios elaborados para a SP ANEL, a qual avaliará o resultado e poderá solicitar, caso julgo necessário, diligências complementares às áreas de fiscalização. Assim, de acordo com a regulamentação proposta, dar-se-á o reconhecimento do investimento realizado, respectivo encerramento dos processos que tratam da aprovação dos programas e projetos, após análise da comprovação de gastos e avaliação dos resultados alcançados. É o relatório. A procuradoria cancelou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Boa tarde. Bom dia, senhor diretores, senhor subprocurador, senhor secretário-geral, boa tarde. Representando os associados da PINI, eu venho aqui apresentar algumas considerações que o nosso grupo de trabalho encontrou na análise desse manual que, desde 2009, se encontra em aprovação por meio da audiência pública 048. E alguns conceitos que a gente julga pertinente registrar, que é o nosso entendimento. O manual de PID, aprovado pela resolução 219-2006, previa a submissão dos projetos, programas, pelas empresas de energia e a aprovação prévia pela ANEL. O manual de PID não previa atividades de auditoria técnica, contábil, financeira, e sim, fiscalização dos projetos pela ANEL. No manual de auditoria de 2012, isso está registrado. A ANEL é responsável pela avaliação e fiscalização dos programas de eficiência energética e de PID, realizados pelas empresas de energia elétrica para reconhecimento dos investimentos realizados. Em ambos os processos, cada programa aprovado pela ANEL, por meio de despacho, deverá ser avaliado e fiscalizado, conforme a regulamentação do respectivo programa, à época de sua apresentação à ANEL. E o manual tem como objetivo subsidiar os processos de avaliação que se constituem no passivo de avaliação de resultados e de fiscalização da agência. Ao longo de 2009, ao longo de todos esses anos, os projetos foram concluídos, foram encerrados, alguns fiscalizados, e a proposta agora, ela é o atendimento do senhor André, do nosso diretor relator, desculpa, que a proposta do manual segue a dinâmica regulatória vigente para os projetos de PID e eficiência energética, tendo como uma das principais modificações a concepção e condução dos projetos a cargo dos agentes. Então, a gente entendeu que a partir de agora, esse processo da contratação de uma auditoria especializada ou independente, seria uma responsabilidade dos agentes. E digamos que vamos fazer assim, não tem problema, vamos contratar as empresas para fazer essa avaliação. No entanto, tem alguns pontos que a gente acha interessante discutir, que o manual ainda proporciona algumas dificuldades, é com relação a essas empresas de auditoria independente e os seus prazos que estão estabelecidos no manual. As empresas de auditoria têm como foco a auditoria contábil e financeira, não possuindo técnicos especializados ou especialistas nos temas de pesquisa de PID. Os ciclos possuem projetos com temas distintos, envolvendo a necessidade de vários profissionais e especialistas. Cada ciclo tem vários projetos, e projetos que demandam a contratação de vários especialistas. E nós acreditamos que isso vai encarecer os custos dessa auditoria. Uma auditoria, que vai ser um relatório que vai ser também analisado com vista, vou pular aqui um pouquinho, que deve ser inferior ao valor aprovado, ou, quer dizer, ele vai ser avaliado pela ANEL o seu custo. No manual de auditoria também consta que, caso o relatório de auditoria não seja validado pela ANEL, ou o custo da contratação dessa auditoria pela empresa seja superior ao valor aprovado pela ANEL, o recurso aprovado deverá ser estornado à conta contábil do programa. Isso é uma preocupação que nos leva a questionar os prazos para a conclusão. A ANEL está no manual que os prazos, o primeiro prazo para ser atendido é dezembro de 2012. Portanto, aí, há cerca de seis meses. E o significativo volume de projetos e a formalização desses contratos, nós aí temos empresas que são estatais, que têm todo um ritual processual para a contratação dessas empresas, demandariam um tempo que julgamos insuficiente para atender a expectativa da agência de entregar esses relatórios em 2012. E eu acho que isso é uma questão a ser avaliada. Então, se já sabemos que não é possível atender o prazo, eu acho que seria interessante também a gente entender que é correto o agente não ser penalizado, já sabendo que será penalizado por isso, haja vista que está previsto que o não atendimento dos prazos poderá ser aplicado à resolução 63. Então, nós gostaríamos que a agência se sensibilizasse com esse entendimento e pudesse pensar em uma alteração do manual com relação a esses prazos. Ok? Muito obrigado. Procuradoria. Na instrução processual, destacaram-se as razões que justificam a contratação de auditoria, em especial para subsidiar a atividade de fiscalização dos programas, projetos de P&D e eficiência energética. Até mais, demonstrou-se pertinência de se estabelecer procedimentos para a realização da auditoria, a ser contratada pelas empresas reguladas, pela ANEL, para fins de comprovação de gastos e obtenção de informações sobre o resultado alcançado com os projetos executados. Aqui, então, cabe um primeiro esclarecimento. Não procede a, vamos dizer assim, a interpretação da PINI, e eu vou aqui reforçar algum esclarecimento que eu já prestei ao pessoal da PINI, mas talvez não tenha sido esclarecido no processo, é que não se pretende contratar uma auditoria técnica do projeto. Essa avaliação técnica será feita pela SPE. A auditoria é tão somente para comprovar os gastos e a obtenção de informações sobre o resultado alcançado. Agora, a análise da qualidade técnica e o resultado do projeto sempre foi e continuasse sendo feito pela ANEL. Dessa forma, o manual tem como objetivo subsidiar os processos de avaliação dos resultados obtidos através da execução de cada projeto e de fiscalização dos referidos projetos e programas. Para tanto, estipula-se que a empresa de auditoria deve ser cadastrada na CVM, definem-se ainda o escopo, os termos e os prazos do relatório de auditoria técnica e contábil para cada ciclo de programa. E a cobertura do custo de contratação que poderá ser reconhecido como investimento realizado no respectivo programa. Ou seja, o custo da auditoria pode ser computado no próprio gasto de PID e, portanto, é bancado pela conta. A exceção feita, que foi uma menção feita também na sustentação oral, caso a contratação não resulte um produto na forma que o regulamento estabelece, é claro, não vão pagar por um produto que não respeita a regra estabelecida. É só nesse caso. Pelo cronograma estabelecido, contido no manual, anexo à resolução normativa, e a prioridade é realizar a auditoria técnica e contábil nos programas, projetos, que ainda não tenham decorrido cinco anos da data de conclusão. Para aqueles que já tenham decorrido pelo menos cinco anos da data de conclusão, o procedimento para auditoria será simplificado. Ou seja, nós vamos dividir aqui em dois universos. Aquele universo que já decorreram mais de cinco anos será uma auditoria bem mais expedita, simplificada, e aqueles que ainda não completaram os cinco anos, a auditoria dentro do padrão estabelecido aqui no manual. Assim, com base nos relatórios de auditoria recepcionados pela ANEL, as áreas responsáveis pela aprovação e fiscalização dos programas de eficiência energética e PID atuarão adequadamente conforme o procedimento interno para mitigar eventuais não conformidades identificadas. Quer dizer, a fiscalização, evidentemente, continua sendo da ANEL e o trabalho de auditoria é apenas uma pré-fiscalização, é uma fase de preparação do processo para essa fiscalização. Diante do exposto e considerando o que consta do processo, voto no sentido de aprovar a resolução em anexo, que aprova o manual para auditoria dos programas de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica, regidos pela resolução normativa 176 de 2005 e 219 de 2006, e respectivas regulamentações anteriores. Uma última consideração nos aspectos que foram abordados na sustentação oral, que é com relação ao prazo, é de fato, pode ser que uma ou outra empresa tenha dificuldade em atender esse prazo até 31 de dezembro, o primeiro prazo, em particular essas empresas que dependem de um processo estatório para fazer a contratação, mas entendo eu que essa não é a regra geral. Então, eu entendo que devemos manter o prazo e eu colocaria aqui uma previsão no instrumento, que caso a empresa tenha dificuldade no atendimento do prazo, e desde que devidamente fundamentado e justificado o esforço feito e não ter alcançado a data, que fica a SPE, a proposta que eu já delegamos para a SPE, que em caráter excepcional ela pode prorrogar esse prazo estabelecido aqui. Então, eu prefiro manter o prazo, que eu acho que ele é factível para uma grande parte, e abrir o espaço, em casos excepcionais, esse prazo pode ser estendido pela própria SPE. É o que eu proponho, eu faria essa inclusão aqui na resolução. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu homologar a resolução anexa que aprova o manual para auditoria dos programas de eficiência energética e de P&D. Próximo item. Voto com o relator. Obrigado.